Você foi condenado a morte pela cadeira elétrica. Alguma última palavra? Vou ficar chocado se isso funcionar. Você foi condenado a morte pela forca. Alguma última palavra? Meu pescoço tá me matando hoje. Você foi condenado a morte na fogueira. Alguma última palavra? Ah, não. Estou apenas aquecendo. Você foi condenado a morte pela guilhotina. Alguma última palavra? Melhor não dizer nada. Vou perder a cabeça. Ah, não.